A gente vai lá para Luiz Eduardo Magalhães, onde tem Bahia Farm Show com as informações do Vinícius Marra. Com você, Vinícius. Oi, Tavinho. Boa tarde para você, a todos que estão acompanhando o Dia a Dia Rural. Agora sim, a gente ajustou aqui o sinal e a expectativa de um público grande hoje por aqui, ver o feriado, e a organização espera aí nesses dias de feira, que vai até sábado agora, está quase terminando, cerca de 100 mil pessoas por aqui. E a gente vem trazendo, durante a nossa programação, muitos equipamentos, máquinas agrícolas, novidades aqui da feira, mas aquelas grandes máquinas. Mas a feira, viu, Tavinho, ela tem oportunidades de negócios para todos os produtores rurais e para vários segmentos. Nós vamos mostrar agora, por exemplo, para vocês, novidades com relação à irrigação, que é tão importante aqui no país também para o produtor rural. Quem vai falar com a gente é o Rodrigo Parada, o Rodrigo é diretor-presidente da Bauer do Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela atenção, por atender a gente. Obrigado, obrigado pela entrevista. Para a gente é um prazer estar aqui na feira, é uma das maiores regiões que a gente atua aqui no Brasil e com certeza é uma das maiores feiras que a gente tem no mercado atualmente. A expectativa é boa, tem bastante produtor que já veio visitar a gente, está vindo, parceiros, está bem movimentada a feira esse ano. Vocês trouxeram para a gente novidades aí em relação à irrigação, que é tão importante para essa região do país também, né? O que você trouxe de novo aí que o produtor rural vai gostar? A Bauer trabalha com uma solução como um todo. Então, para esse ano, a gente trouxe o alarme para os pivôs. Então, a ideia é realmente trazer uma proteção a mais, garantir que quando você precisa irrigar, os equipamentos que são disponíveis. Uma solução satelital que opera independente de energia, independente de sinal de celular, independente de sinal de radiofrequência e protege seu pivô da parte de roubo, contra cabos, motos e doutores. E a segunda, pensando nessa solução, pensando na questão do meio ambiente, a gente tem uma parceria também com uma empresa e a gente está trazendo a solução à bateria. Então, é uma solução híbrida, bateria, solar, mais o diesel, que proporciona uma economia aí de quase 40%, 50% de empreendimento na condução do diesel. Além das condições mais sustentáveis também. Essa é uma questão importante, né? O produtor hoje buscando reduzir custos de produção. Quando se fala, né? Numa redução desse porte, né? É importante demais, né, Rodrigo? É, nem só olhar a carta de redução de custos efetiva, né? Mas a questão do meio ambiente também. E o retorno, obviamente, financeiro para o produtor. Então, a gente traz isso para o produtor aqui na feira também. Como é que você está vendo o movimento hoje, então? A busca por esse tipo de equipamento também? Está otimista? Não, a gente está bem otimista. Irrigação não para, de certa forma. Irrigação segura o produtor. Irrigação aumenta a produtividade na mesma área. Então, continuamos, de certa forma, com um bom nível de vendas. E, assim como ontem, estamos bem movimentados. À tarde, espera receber mais gente aí, mais produtora, fechar mais negócios aí durante o dia. Só para a gente reforçar essa questão da importância também da irrigação aqui na região, né, Rodrigo? Você estava falando para a gente hoje, o crescimento e o investimento em irrigação dos produtores frutas nessa região do Brasil é um dos maiores, né? Com certeza, né? Para a Bauer, de certa forma, a área em si é a área que mais cresce dentro do grupo. É onde tem os maiores projetos, de certa forma, que a gente tem aqui na região. E dependemos de irrigação também, né? A gente não pode depender só de São Pedro para depender, ter a água aí necessária para a produção. Rodrigo, quero agradecer muito a sua participação com a gente, viu? Agradecer mesmo aí a atenção. Sei que você estava corrido lá, né? E veio aqui falar com a gente. E desejar uma ótima feira para vocês. E desejar bons negócios também. Obrigado aí, obrigado a todo mundo. Obrigado, Rodrigo. É isso, Tavinho. Então, além das grandes máquinas, colheitadeiras, plantadeiras, tem equipamentos para todos os segmentos, né? E aqui, cada estande que a gente passa é uma surpresa, é uma novidade tecnológica sendo apresentada para o produtor rural. Nós voltamos com você aí em Belo Horizonte, né? Você que está aí na feira, na Mega Leite. E até a próxima, viu? Tendo novidades, a gente traz aqui para vocês. Tendo novidades. Tendo novidades.